O segundo lugar, fé verdadeira é algo que nos humilha, é algo que nos repaixa, é algo que nos coloca no pó, pela percepção que a fé nos dá do quanto nós somos indignos, do quanto nós somos pecadores, do quanto nós somos imerecedores da salvação, do presente, da graça de Deus. Fé é algo totalmente incompatível com orgulho, com senso de superioridade, com senso de mérito, eu mereço, eu fiz, eu preciso. Esses sentimentos são incompatíveis com fé, fé mostra, fé revela toda a podridão da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos, fé nos rebaixa, nos joga ao chão, nos humilha, é isso que Jesus faz com Nicodemus, você Nicodemus foi picado pela serpente, você é só mais um pecador, que se não nascer de novo, não importa seu status social, não importa sua condição intelectual, não importa o que você tenha ou deixe de fazer, você está morto, você está perdido. Fé nos humilha. Fé nos humilha.